Marina Silva, também diplomada, todos os deputados até nas redes sociais, todo mundo falando, né, e Marina também ali muito honrada por voltar ao Congresso, né, a gente não sabe ainda se ela vai ser ministro ou não, né, tem alguma novidade aí, Sacavoto? Então, a gente tenta falar, eu falei que a gente falou com a Marina recentemente, inclusive no UOL, né, e a gente pressiona, né, e aí a Marina, sabe, super na educação, falando bem, falando que qualquer nome que o presidente Lula indicar e seguir, sabe, vai ser apoiado, a verdade é a seguinte, Marina só não vai ser indicada ministra do meio ambiente se ela não quiser, esse é o ponto, se ela quiser, ela vai ser a próxima ministra do meio ambiente. Tem ótimos nomes também, Isabela Teixeira, excelentes nomes também, mas só se ela não quiser, ela não vai ser, porque é muito difícil, internacionalmente você tem um apoio muito grande e o Lula vai precisar de um nome forte do Ministério do Meio Ambiente do ponto de vista internacional para trazer recursos para o Brasil, né, para poder reparar a tragédia ambiental causada pelo governo Bolsonaro. Vamos ver o que vai ser esse novo Congresso Brasileiro, vamos aguardar.